Eu vou por meio deste vídeo pedir uma ajuda Porque minha mãe encontra-se com um problema de saúde E a gente não sabe mais o que fazer A gente já procurou um médico Já procurou pessoas que a gente acha que poderiam nos ajudar e nunca dar certo Quem conhece a minha mãe e a história dela sabe que ela é trabalhadora, guerreira Criou três filhos sozinha E no momento encontra-se que não pode mais trabalhar Sentindo dor no corpo Não tem mais uma vida que alguém digno poderia ter E aí a gente não tem nenhuma resposta da Liga do Câncer sobre essa cirurgia E a gente queria ajuda de um médico, de alguém em alguém Um superior Alguém, independente de quem seja, que pudesse nos ajudar Um médico Ou alguma autoridade, não sei Para ela fazer essa cirurgia Porque a gente só vê que ela está indo de mal a pior Perdendo peso Não consegue dormir Não tem mais saúde E é por causa desse caroço aqui Que ela tem no pescoço Enorme Já fez exames Tudo E a gente não tem uma resposta plausível de um médico Não tem A gente está em casa aguardando por nada E é isso Qualquer dúvida pode perguntar Eu só queria que vocês nos ajudassem compartilhando esse vídeo Para chegar até alguém Algum médico que se encareça com nossa situação Se... Não sei, enfim Vou mostrar aqui de perto Esse é o caroço Que minha mãe está no pescoço E a gente só quer Não quer dinheiro Não quero nenhum dinheiro Eu só queria uma ajuda De um médico Era só isso Eu agradeço a todo mundo que compartilhar E... Espero que de alguma forma a gente possa ser ajudado Tchau Tchau